o marcos matos e você juntos e contando com você em nosso canal do youtube o rei das câmeras e fala galera sejam todos bem-vindos ao canal marcos matos e você eu sou marcos matos o rei das câmeras dessa vez essa câmera lâmpada lançamento né o novo design e um novo aplicativo sempre que você comprar essas câmeras lâmpadas são importadas pega o manual para baixar o aplicativo corretamente essa que eu vou explicar para você configurar facilmente o aplicativo é nae 3c vai aparecer aqui na descrição esse aplicativo para você configurar essa câmera facilmente lembrando que essas câmeras importadas não tem suporte técnico e aqui no canal marcos matos e você sempre levando a melhor informação aqui embaixo vai aparecer o whatsapp para vendas eu falei o whatsapp para vendas e desse jeito você estará iniciativando a produzir novos conteúdos quer comprar essa câmera mais uma vez aqui o whatsapp para vendas eu sou marcos matos o rei das câmeras as dicas para configurar essa câmera aplicativo nae c3 dicas para configurar essa câmera lâmpada em formato de robô que vem nessa caixa branca estou explicando como você configura facilmente com a câmera desligada você vai baixar aqui primeiro você baixa aqui essa parte ó e você retira essa proteção aqui com a chavinha de fenda só clicar aqui ó e tira facilmente aqui até a opção de você colocar o cartão de memória suporte o cartão máximo de 128 e aqui do lado direito é um botão que você vai pressionar caso de erro ou quando você vai configurar essa câmera e você exclui ela para levar para outro local o que você faz aqui do lado direito você pressiona nesse botão de reset com a câmera ligada reseta e você pode configurar ela em outro local e na sequência do vídeo estar explicando como você configura essa câmera facilmente a primeira forma para configurar essa câmera wi-fi aplicativo nae c3 primeira forma de configurar essa câmera lâmpada que vem nessa caixinha branca é uma câmera importada né então você vai ligar ela na tomada ela já está ligada para aparecer essa luzinha aqui vai ficar acesa né eu baixo aqui essa parte e tiro essa proteção aqui com a chave tira facilmente e aqui do lado aí tem a opção de você colocar o cartão de memória máximo de 728 e mínimo de 8 gigas e aqui do lado direito tem um botão que você vai pressionar e aí ela vai resetar falando que a câmera está pronta para você configurar o aplicativo é nae 3c vamos entrar aqui no aplicativo nae o aplicativo está aqui nae 3c primeiro você vai vir aqui em configurações do celular e vai vir aqui rede wi-fi para ver se a câmera já está aparecendo aqui essa luz vai ficar piscando ela está falando que você para você configurar a câmera aqui embaixo aparece wi-fi cam essa é a descrição da rede da câmera então quando você resetar ela tem que aparecer essa descrição descrição marcos eu já resetei e não estou conseguindo configurar se não aparecer essa descrição aqui você não vai conseguir configurar e esse modelo de câmera ela roda na rede 2.4 então a minha rede está selecionada aqui marcos matos essa rede 2.4 e aqui a rede de baixo né que eu deixei separada tá como clébia 5g então eu tenho que deixar sempre selecionado 2.4 né aplicativo nae 3 6 eu vou votar aqui aí ouvir no aplicativo nae 3c e ele vai entrar dessa forma primeira forma de adicionar essa câmera vou vir aqui do lado direito vou clicar no mais aqui do lado direito e você vai vir aqui na primeira opção smart add próximo passo aqui é se não aparecer o nome da sua rede você vai digitar o nome da sua rede e vai colocar a senha no meu caso está aparecendo aqui porque como eu configuro várias câmeras já fica salva a minha rede então aqui ó marcos matos arroba é a minha rede e vou colocar a senha mas não apareceu a minha rede você vai digitar manualmente do jeito que você configurou no roteador então a minha rede aqui é marcos matos arroba eu vou colocar a senha para configurar a câmera essa é a primeira forma e coloquei a senha do meu wi-fi próximo e já vai começar a buscar a câmera e essa é a primeira forma de adicionar essa câmera em formato de robô e aí e aí e aí e aí e aí Já achou a câmera aqui, agora o que é que você vai fazer? Você vai clicar aqui em OK para colocar a senha. Vai criar uma senha para ficar segura a sua câmera. Então, sempre que quando terminar de configurar, ela pede para você colocar uma senha. Vou confirmar aqui a senha que eu estou colocando para ficar seguro. Lembrando que tem vídeo no meu canal explicando como você se cadastra nesse aplicativo. Coloquei a senha, vou salvar aqui do lado direito, na tela. Com sucesso, OK. A câmera já está aqui configurada. Lembrando que aqui embaixo, no rodapé, você tem a opção de você clicar aqui e escolher a forma que você quer ativar essa luz. Você pode ativar ela automaticamente, deixar também o infravermelho. Primeira opção, infravermelho. Segunda opção, full color para filmar colorido. E aqui embaixo, para você deixar manual. Vou cancelar. Vou dar o que? Vou cancelar. Aqui embaixo, para reproduzir o que você coloca no cartão de memória quando está gravando. Esse desenho que está aqui em chinês é desenho em nuvem, para gravar. Então, aqui eu tenho desenho de foto para tirar foto direto do próprio aplicativo, gravar no próprio dispositivo. Eu tenho uma caixinha de som aqui para ouvir e microfone para falar. Quero entrar nas configurações. Eu tenho aqui catraca do lado direito. Ela me dá aqui as opções. Então, eu posso também colocar cartão de memória. Opção aqui horário de gravação. Você pode estar mexendo nessas configurações. Eu tenho aqui, essa opção aqui para ativar o autotrack. Seria a antepenúltima aqui. Aqui embaixo, está o vermelho, que é para você resetar a câmera, para excluir. Então, aqui embaixo, a antepenúltima aqui. Eu clico e tem aqui a opção de autotrack. Para você habilitar, se você quiser que essa câmera vá se movimentando, seguindo aí as pessoas que estão no ambiente. Então, aqui, a primeira opção, você clica para habilitar essa função autotrack. E a câmera já começa a seguir a movimentação. Então, eu vou desabilitar aqui. Você tem essa opção. E a câmera, você já desabilitou essa função de autotrack. Mas, se você quiser habilitar, você clica aqui e marca. Vai ficar verde e aí ela vai ter movimento. Vai seguir a movimentação das pessoas no ambiente. Vou voltar aqui do lado esquerdo. Para a tela inicial. Volto mais uma vez. Você também pode mexer a câmera aqui pelo navegador. Segura aqui e ela vai. Então, você está movimentando ela pelo navegador facilmente. Marcos, agora eu quero excluir essa câmera e configurar ela em outro local. Como é que eu faço? Você vai vir aqui do lado direito em catraca. E você vai vir aqui embaixo. Onde está vermelho, está escrito em chinês. É para você resetar essa câmera. Para excluir a câmera e configurar em outro local. Vou clicar aqui. Confirmar. E vou apagar a câmera. Ela vai sumir daqui. Agora, estarei mostrando na sequência do vídeo. A segunda forma de adicionar essa câmera facilmente. Segunda forma para configurar essa câmera Wi-Fi. Aplicativo NAI C3. Segunda forma de configurar essa câmera. O que você vai fazer? Você vai baixar essa parte aqui. E aqui você vai tirar. Se você tiver um ruim a grande, você pode levantar aqui. Senão, o correto é pegar uma chavinha e fazer isso aqui. Tirar essa proteção. Tira uma proteção facilmente. Depois, se você configurar, você coloca a proteção de volta. Que é essa proteção que vem aqui. Então, aqui eu tenho a opção de colocar o cartão de memória. E aqui do lado, um botão para você dar o reset. Eu vou resetar essa câmera para configurar novamente. Então, eu venho aqui. Pressiono, seguro 10 segundos. Menos de 10 segundos, né? Já resetou a câmera. Eu posso vir aqui e fechar. Coloca a proteção de volta no local. Só travar. Ela vai ficar piscando essa luz. Agora, a segunda forma de adicionar. Primeiro, você vai vir aqui. Vai entrar no aplicativo. Na i3C. Clicou no aplicativo na i3C. O que vai acontecer? Essa é a segunda forma de adicionar essa câmera. Você vai clicar aqui no mais. Já mostrei a primeira forma. Fiz da primeira forma. Não deu certo. Então, você tem essa segunda opção aqui. Você vai vir aqui. AP. Próximo passo. Aqui vai aparecer o Wi-Fi da sua casa. Marcos, não apareceu o Wi-Fi da minha casa. Você digita igual está na sua rede. O meu aparece. Marcos Matos, arroba, eu digito. E venho aqui. Eu vou colocar a senha agora. Essa é a segunda forma. Aparece igual a primeira, mas é diferente. Vou colocar a senha do meu Wi-Fi. Coloquei aqui a rede da minha casa. E a senha do meu Wi-Fi. Vem aqui próximo. Se eu clicar aqui embaixo, o que vai acontecer? Está pedindo para você conexão AP. Ou seja, para entrar na rede da câmera. Então, eu coloquei a minha senha. O que você vai fazer? Vai minimizar aqui. Vem aqui na rede do seu celular. Na rede. E vai vir aqui o Wi-Fi do celular. E vai procurar a descrição da câmera. Qual é a descrição da câmera? Wi-Fi, CAN e tem a numeração dela. Você clica aqui para adicionar na rede da câmera. Essa é a segunda forma. Nesse vídeo, estou mostrando a primeira forma. E agora, a segunda forma. Está aqui na rede da câmera. Vai ficar sem rede, porque a câmera não gera rede. Então, eu volto aqui no aplicativo. Fecho aqui. E vou no aplicativo lá. Na i3C. E agora, eu venho. Próximo passo. E clica aqui dentro. Configurar a rede. Vai começar a procurar. Está procurando. Já achou aqui embaixo. Próximo passo. Aqui é a rede da câmera. Está mostrando que está conectado a rede da câmera. Eu venho aqui. OK. Está se conectando. Eu posso clicar aqui do lado esquerdo e voltar? Posso. Clico. Volto. Vou clicar de novo na tela agora para abrir a imagem. Agora, o que é que já aparece? A câmera conectada e está pedindo para você criar uma senha. Então, eu vou clicar aqui. Vai pedir agora para você criar uma senha. Essa é a segunda forma de adicionar essa câmera. Estou criando a senha. Eu criei a senha. Já confirmei. Clico aqui agora na tela e vou só salvar aqui do lado direito. Com sucesso. Salvei. E vou entrar direto na câmera. A câmera já está aqui. Essa câmera lâmpada de fácil configuração está configurada facilmente. Marcos, eu quero aprender a configurar o aplicativo. Tem vídeo no meu canal explicando como você se cadastra no aplicativo. Nesse vídeo estou mostrando como você configurar essa câmera facilmente. Mostrei já no começo do vídeo como é que você movimenta a câmera facilmente. Você pode estar movimentando aqui pelo próprio aplicativo. Tem a opção de você ativar o autotrack da câmera também. Uma câmera super fácil. Que está no canal Marcos Matos e você. Deixe seu like e ative o sino de notificações. Eu sou Marcos Matos. O rei das câmeras. Sempre levando a melhor informação. Comigo aqui o Papo é Sério.